Portal do Sul, o canal das novidades Tô cansada de ver com muita gente, tentando, lutando, cansando a minha mente O turista é aquele que canta e dança e deixa o povo contender Mas pipa confirma quem é, o perfil você já tem é É preciso fazer pra ver, referência aqui com o Pelé e desgra integral é gat lugar Mana pensar, Mana pensar, Mana pensar, Mana pensar Mana pensar, Mana 27 Da rica Dois do dia Quem fale ao Congo O Juata O刻inta O Mateta Se pro lângertar Vamos podouro Sabaté bue, nada nisso bue, só me daram bue, basta uma vez cê jê Que vida, o jibo se espalha na ribauta, estão a pensar que é maca Mordoco corre e espalha, é menguesa de acucala Vizinha são goleca marca, semana não dou confiança Que vida nos reira bacalha, bombo a noite e dia, bombo a noite e dia Tchentas a ver, eu meto o pé na ribauta, tua tensão fica alta Essa baixinha nunca baixa O meu povo me zalta, bote o caro, provoco o choro, teu namorado sabe que é touro E quando tentem me bifar, reajo com a touro Mana baixa, mana baixa, mana baixa, mana baixa Mana, mana, mana Te falei num bebi hoje 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 Zona News, promova o mercado Portal do Fundo O canal das novidades Afro-Muzulho Tchentos Obrigado.